Fala galera, Vinícius Caxangal, estágio aqui do canal do Luna na Rala. É o seguinte, hoje tem vídeo bacana aí para o torcedor do esporte, né, em especial, porque nesse vídeo a gente vai aqui ver cinco atacantes, tá, seja centroavante, ponta esquerda, ponta direita, cinco jogadores que atuem no setor de ataque, que estão livres no mercado e que podem aparecer no esporte em 2023, né, porque, pô, um atacante de qualidade, todos esses cinco que a gente vai ver aqui são atacantes de qualidade, que estão sem contrato, tá, ou tem até um caso aqui em especial que vocês vão entender, que é de um atacante que vem se destacando e o seu clube, né, nos últimos anos, todo ano vem emprestando ele, ele não renovou o contrato com o seu clube, vocês vão entender, então assim, atacantes que de fato estão livres no mercado e que se o esporte for atrás é muito possível de trazer, tá, então vou estar falando esses nomes aqui, esses atacantes, jogadores de ataque, e você vai avaliar comigo se vale a pena ou não o esporte fazer uma investida nesses jogadores, tá, tem jogador de tudo quanto é perfil aqui, jogador novo, jogador de idade mais avançada também, experientes, enfim, vamos embora começar esse vídeo, mas antes de mais nada, queria pedir pra você que tá aqui me acompanhando nesse vídeo, deixar o like, tá, deixa o like, é um joinha, um legalzinho que fica aí embaixo da tela, se inscreve aqui no canal do Luna também, a gente tá quase chegando a 31 mil inscritos, então vamos bater essa meta o mais rápido possível, pega o link aqui desse vídeo, né, envia pros teus amigos, coloca aí no grupo de WhatsApp, fala, ó, Caxangá avisou lá no canal do Luna, esses jogadores aqui estão livres, estão numa situação aí sem contrato e podem aparecer no esporte, só basta o esporte ir atrás, então vamos ver, e também, claro, queria dar alguns recadinhos dos nossos patrocinadores aqui nesse vídeo, tá, primeiro de tudo, Bet Nacional, a casa de aposta aqui, a Bet dos Brasileiros, com a melhor cotação aí do mercado, o saque mais rápido, então tá rolando a Copa do Mundo, né, você quer fazer uma graninha extra aí com responsabilidade, vai na Bet Nacional, link na descrição e faz um teste, coloca lá 5 reais, faz uma aposta aí nos jogos de amanhã da Copa do Mundo, tá, e pô, você ganhando, você vai comprovar que é o saque mais rápido de todas as Betes do mercado, Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Vamos então pro primeiro nome, esse tenho certeza que vocês conhecem, ou pelo menos a grande maioria dos torcedores que estão aqui acompanhando esse vídeo, tá, tô falando do Luan, um jogador experiente, rodado aqui no futebol brasileiro, que se destacou muito, tá, jogando pelo Atlético Mineiro, e é o Luan, aquele famoso caixão, né, um menino maluquinho, ele que já teve passagens aí, como eu mesmo falei, e uma passagem de muito destaque, né, no Atlético Mineiro, já jogou também na Ponte Preta aqui no Brasil, no Goiás, em um time chamado Nagasaki, acredito que no Japão, né, por esse nome aí, só pode ser no Japão. Na carreira, o Luan, ele que é atacante, mas atua ali em praticamente todas as posições do ataque, né, pode jogar como esse centroavante, apesar de não ser aquele atacante com presença biária, pode jogar na esquerda, na direita, como segundo atacante, né, então, Luan, jogador versátil, que tá livre no mercado, na carreira, ele tem 293 jogos por clube, tá, somando aí passagens no Goiás, Ponte Preta, o Nagasaki e o Atlético Mineiro, 37 gols, tá, e 37 assistências, se não me engano, deixa eu dar só uma olhada aqui, ó, confirmada, isso, exato, 37 gols e 37 assistências, então, é um número igual, né, de gols e de assistências aí, do Luan, um menino maluquinho, tá, então, é um jogador interessante, como eu falei, atua em todas as posições de ataque, um jogador experiente, atualmente, o Luan tá com 32 anos, então, jogador experiente, mas que não tem essa idade avançada, né, 32 anos, é uma idade ok para o futebol brasileiro e para atuar na Série B, eu vejo o Luan como uma alternativa aí, válida, um jogador experiente, com qualidade e que, fisicamente, dá para o gás, né, fizer uma boa pré-temporada aí com o esporte, estaria, chegaria na Série B, né, nas principais competições do esporte, em bom nível. Vamos falar agora de um jogador que tá, pô, todo mundo, pelo menos aqui do Nordeste e dos times que jogaram na Série B, tá com o nome desse jogador na cabeça, né, porque foi simplesmente o artilheiro da Série B, Gabriel Poveda, que fez aí a última temporada no clube do Sampaio Corrêa, tá, e foi o artilheiro, como eu mesmo falei, da Série B. E ele é aquele caso, em específico, que eu falei, né, não tá livre no mercado sem contrato porque ele pertence a um time chamado Alvarenga, se não tô enganado, um time de Portugal, da segunda divisão, o detentor do direito, digamos assim, do Gabriel Poveda, e o contrato dele de empréstimo, tá, ele pertence a esse clube português, estava emprestado ao Sampaio Corrêa, e o contrato de empréstimo com o Sampaio Corrêa acabou nesse mês de novembro, o Sampaio Corrêa não vai renovar, e é um jogador que se destacou muito, tá, muito nessa Série B, foi o artilheiro, tem vários clubes de olho, com certeza, no Gabriel Poveda, mas tô colocando ele aqui na lista porque é um jogador jovem, o Poveda, ele tem apenas 24 anos, tá, é um jogador que tem qualidade, sabe fazer gol, mostrou isso, e que assim, ele pertence a esse clube português, tá, mas esse clube empresta a ele toda temporada, ele foi adquirido, tá, por esse clube português em 2019, e em 2019, 2020, 2021, e também em 2022, todos esses anos, o Gabriel Poveda foi emprestado por esse clube aí português, ele praticamente não atuou por lá, então, é uma alternativa caso o esporte queira entrar na concorrência, né, a concorrência é grande, porque esse jogador se destacou bastante, fala-se aí de clubes da Série A, caso do Internacional, enfim, outros clubes com o maior poder financeiro, que querem também contar com o Gabriel Poveda, mas não deixa de ser uma alternativa interessante, ele que na carreira tem 96 gols, 96 partidas, perdão, 29 gols, 3 assistências, isso aí, somando as passagens dele por clubes. Outro jogador que eu queria chamar a atenção, também um jogador jovem, 24 anos, é o Léo Jabá, ele que, pô, talvez você não conheça, porque ele fez a última temporada no PAOC da Grécia, tá, então, é um jogador que estava atuando fora, mas aqui no Brasil já jogou no Vasco da Gama e também jogou no Corinthians, tá, é um jogador interessante, um jogador que atua pelos lados do campo, mais na direita do que na esquerda, mas também pode fazer essa função, tem característica de ponta, é um ponta de fato, tá, e é um jogador que já mostrou ser promissor, né, na sua carreira, já fez boa passagem aí pelo Vasco da Gama e também pelo Corinthians, por isso, foi para o exterior jogar na Grécia. Na carreira, o Léo Jabá, ele tem 124 jogos, 15 gols e 14 assistências, tá, não é um número exorbitante, um número que chame muita atenção, mas para o nível de uma Série B no futebol brasileiro, acredito que Léo Jabá pode ser aí uma alternativa muito válida. Outro nome, esse, pô, muito experiente, com certeza você conhece também, uma atleta que tem 37 anos, então já está chegando aí no final de carreira, tá, mas é um atleta muito vencedor, já passou por seleção brasileira, vários títulos, né, acho que passou na seleção brasileira, se não estou enganado, deixa eu confirmar aqui, mas assim, se não passou, teve quase essa oportunidade de estar atuando pela seleção, realmente eu não tenho essa certeza, até fui pego no pulo aqui, mas estou falando do Diego Tardelli, tá, atacante, 37 anos, dispensa comentário, dispensa apresentações, porque é um atleta que se destacou muito no Atlético Mineiro, mais um do Galo, jogou no Grêmio, São Paulo, Santos, Flamengo, então aqui no Brasil, jogou aí no Gigante, né, fora do Brasil, atuou no Real Betis da Espanha, PSV, e estava recentemente no Xandong Taixão, tá, que é um time asiático, mas o seu último clube de fato foi o Atlético Mineiro, ele voltou, né, para o Galo e não conseguiu render o esperado, tá, mas para uma Série B, e o esporte joga uma Série B, uma Copa do Nordeste, Copa do Brasil, que o esporte também pode surpreender, acho que é uma peça interessante, a única dúvida é ele fazendo essa dupla de ataque com o Wagner Love, né, que é um jogador também que já tem essa idade avançada, então seriam dois jogadores no ataque, se jogarem juntos, com uma idade avançada isso poderia complicar, mas Diego Tardelli, livre no mercado, sem contrato, jogador experiente, já mostrou ter qualidade, e é uma alternativa, assim, que o esporte pode tentar contratar esse jogador, porque está livre, né, ao todo na carreira, são 443 partidas, 140 gols, 46 assistências, então, é como eu falei, né, a carreira do Tardelli dispensa apresentações. Outro jogador que eu queria citar aqui é o Wellington Nem, jogador, acho que conhecido do torcedor brasileiro, tem 30 anos, é um jogador experiente, mas não tem essa idade avançada, né, digamos assim, tem muita, é muito caminho aí pela frente, pode queimar seu futebol aqui no esporte uma Série B, acho que seria válido, talvez esse jogador Wellington Nem, até como outros também, né, que eu acabei citando nesse vídeo, tem até o mercado na Série A, tem nível também para jogar numa Série A, talvez, mas numa Série B, eu apostaria no Wellington Nem, ele que se destacou bastante jogando no Fluminense, aqui no Brasil também jogou no Figueirense, São Paulo, Cruzeiro, Fortaleza, e estava aí nas últimas temporadas jogando pelo Shakhtar Donesti, da Ucrânia, e por toda essa situação, né, que está acontecendo de guerra na Ucrânia, o Wellington Nem está livre no mercado, na carreira, ele tem 199 jogos, 32 gols e 26 assistências, claro que esses números são apenas por clubes, tá, ele que já atuou no Brasil, tá, na seleção brasileira, tanto no profissional, quanto no sub-20. E já falei aí os cinco jogadores, né, pessoal, mas já vou colocar aqui uma espécie de jogador bônus para você comentar aí, né, no chat, se você aceitaria ser atleta de volta no esporte ou não, porque ele está livre no mercado, já deu muita felicidade ao torcedor rubro-negro, mas a sua última passagem aqui no esporte não foi boa, tá, e assim, um jogador que já mostrou ter qualidade, então eu queria saber de vocês, André Felipe, o Dedéco, o André Balada, né, como é popularmente conhecido aqui pelo torcedor pernambucano, você, torcedor de esporte, é até mais perto aqui da câmera, aceitaria o André de volta no esporte? Ele que fez uma grande passagem, né, nas suas duas primeiras passagens pelo esporte, mas quando voltou aqui ao clube no ano de 2021, a sua terceira passagem não foi bem, né, atuando pelaquela Série A, saiu do clube, pediu rescisão de contrato, mas é um jogador que já jogou no Atlético Mineiro, no Grêmio e no Santos, teve até um certo maior destaque no Santos e no Atlético Mineiro, mas eu diria que o auge dele no Brasil foi de fato o esporte pelo Cuiabá, fez 27 partidas pelo Cuiabá, apenas 4 gols e 2 assistências, então comenta aí se você aceitaria de volta o André, o André Felipe, o André Balada, deixa teu like, claro, nesse vídeo, vamos bater aí muitos likes, tá, porque é um vídeo bom, um vídeo interessante para você se informar aí de mercado, jogadores que podem aparecer no esporte, e comenta não só a opinião do André, se você queria ou não no esporte, mas de todos os jogadores, beleza? Vou ficando por aqui, tamo junto!